A partir desse vídeo se inicia uma nova série aqui do canal, aonde nós temos que sair dos 20 reais e alcançar as vendas de mil reais de espetos vendidos em apenas 4 dias. Há um bom tempo atrás eu trouxe uma série no estilo a essa, porém durante 30 dias, e vocês gostaram demais. E desde lá eu não trouxe mais esse tipo de conteúdo e vocês vêm me pedindo bastante. O intuito dessa série é incentivar vocês a empreender, é mostrar pra vocês que é possível sim começar com pouco, começar do zero e fazer dar certo. Lógico pessoal que hoje eu já tenho meu negócio estruturado, já tenho bastante clientes, mas você pode começar sim e diminuir essa meta e com o tempo você vai aumentando. Pra conseguirmos bater essa meta pessoal, nós vamos utilizar do ponto de vendas aqui dos meus espetinhos, que os mesmos espetos que eu vendo assados aqui eu também vendo cru. Todas as formas de ganhar dinheiro com espeto vai valer pra gente correr atrás dessa meta, certo? Ao fim de todo o vídeo eu vou mostrar os fechamentos do dia e vou mostrar se a gente já bateu a meta, quanto que falta pra bater a meta e vamos pra cima pessoal. Se você já gostou da ideia, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo dessa série e vem acompanhando. Então vamos lá, os 20 reais que nós viemos para as vendas está aqui, tá? E desses 20 reais nós vamos fazer eles virarem mil. Também para acompanhar a nossa jornada de vendas, nós vamos utilizar pessoal, essa máquina da Tom, tá? E se você não tem uma máquina de cartão, eu super recomendo que você compre as da Tom, tá? A rede da Tom pessoal, tem a melhor taxa do mercado. O valor de qualquer máquina você consegue parcelar em 12 vezes no cartão. A Tom tem garantia vitalícia de todas as máquinas pessoal, então qualquer coisa que aconteça com a sua máquina, você pode enviar pra eles, eles te enviam outra sem custo nenhum. Sem contar que com a máquina da Tom você não precisa ficar roteando internet como a maioria das outras. Porque ela já tem seu próprio chip integrado pessoal, já tem sua própria internet. E também pessoal, você não vai pagar nenhum tipo de mensalidade utilizando as máquinas da Tom. E com o link da descrição você garante 5% de desconto no valor da máquina que você comprar. Então dá uma olhada no link da descrição, compre a sua e bora vender. Então vamos lá pessoal, eu não comecei a gravar esse vídeo desde o primeiro minuto de vendas. Então agora a gente já realizou algumas vendas. E no momento que eu estava gravando esse começo de vídeo pra você, já saiu esses dois pedidos. Um pedido no iFood e um pedido pra delivery também no WhatsApp. Já saiu algumas vendinhas aqui. Então isso quer dizer pessoal, que os 20 reais que a gente chegou, a gente já multiplicou esse dinheiro. E essa é a meta, certo? E é isso pessoal, estamos finalizando alguns pedidos. Os pedidos que eu mostrei pra vocês já já vão sair pra entrega. E bom pessoal, o intuito disso aqui como eu falei, é incentivar vocês a empreender. E o intuito maior do meu canal também, é levar o conhecimento até vocês. Aqui é recheado de dicas. Mas eu tenho uma oportunidade melhor pra vocês que desejam adquirir conhecimento sobre o ramo de espitinhas. No dia 12 de setembro, exatamente às 8 horas da noite, vai acontecer uma live aqui no YouTube. Onde eu vou estar fazendo a abertura para as inscrições para o meu treinamento Método Bonacolce. Onde vocês vão ter acesso a um conhecimento aprofundado sobre o ramo de espitinhas. Um acompanhamento por mim. Todos os alunos que fizeram parte do meu treinamento vão ter um suporte diretamente comigo. Onde eu vou estar acompanhando o seu negócio. Tirando todas as suas dúvidas, dificuldades. E fazer você ter resultados o mais rápido possível dentro deste ramo. Então é isso pessoal, você que quer fazer parte desse treinamento. Você que quer adquirir mais conhecimento sobre esse ramo. Participe da lista de espera enquanto estas vagas não estão abertas. Caso você esteja vendo esse vídeo depois da data de 12 de setembro. Você já pode estar fazendo parte desse treinamento. Então clica no link da descrição. Se tiver vagas disponíveis é lógico. Pois as vagas desse treinamento vão ser limitadas. Pelo fato de eu estar dando total suporte aos alunos. E é isso pessoal. Para dar certo neste ramo, você precisa de conhecimento. E eu estou disposto a te ajudar. Então vamos para cima. Com conhecimento certo, você chega aonde você quiser. Você vende quantos espetinhos você quiser num dia. Você vende quantos espetinhos você quiser num mês. É só adquirir conhecimento, trabalhar e colocar em prática. Certo? O resumo é esse. Não é que você não consegue, não é que você não pode. Você consegue, você pode sim. Você precisa apenas do conhecimento. E eu estou disposto a te ajudar. Então dia 12 de setembro, às 8 horas, live aqui no YouTube. Espero todos vocês. E marcha para as vendas. É cliente chegando aqui. É cliente lá do outro lado. Motoboy saindo para a entrega. Vamos para cima. Você é um pedido? É? É, eu quero pegar, beleza? As vendas por aqui estão se finalizando. Hoje, graças a Deus, foi um ótimo dia de vendas. Mas o resultado, de fato, do dia de hoje, vocês vão acompanhar nos próximos segundos diretamente lá em casa. E eu mostrando os resultados e o valor que a gente alcançou já no primeiro dia desse nosso desafio do zero aos mil reais em espetos vendidos em até quatro dias. Bom pessoal, já cheguei em casa, já organizei tudo lá na cozinha, tudo que vai ser preciso para a produção de amanhã. E vim aqui para a gente fazer o fechamento juntos e ver como está o andamento da nossa meta. Já deixei tudo separado aqui, pessoal. O quanto foi passado na máquina, o valor que tem em dinheiro. E ainda tem mais alguns pagamentos via Pix que a gente também recebeu hoje. Mas enfim, vamos lá pessoal, o fechamento de hoje. Começamos com os 20 reais. E aqui em dinheiro e em espécie, nós temos o valor de 117 reais. Este é o valor que nós temos aqui em dinheiro. Na máquina da Tom, foi passado 312,99 centavos. Então, 312,99 centavos. Já chegamos na marca de 429 reais e 99 centavos faturados no dia de hoje. Agora, vamos conferir os Pix. Então, vamos lá. Primeiro Pix que a gente recebeu, 12 reais e 50 centavos. Então, vamos adicionar 12 reais e 50 centavos. Segundo Pix, pessoal, que nós recebemos 13 reais. Então, vamos adicionar aqui mais 13 reais. Mais um Pix, pessoal, que nós recebemos no valor de 6,50. E o último Pix do dia que nós recebemos de 24,50. Então, mais 24,50. E bom, pessoal, finalizando o primeiro dia deste nosso desafio, já chegamos na marca de 480 reais e 49 centavos. Praticamente a metade da nossa meta. Sim, eu estipulei uma meta bem, bem baixa para a gente começar. Mas assim que a gente bater a marca dessa primeira meta, em seguida, a gente vai estar aumentando o desafio. Então, pessoal, de 20 reais, nós no primeiro dia já multiplicamos esses 20 reais em 486 reais e 49 centavos. Isso quer dizer que falta 503 reais e 51 centavos para nós batermos esta meta. Lembrando que no dia de hoje não aconteceu nenhuma encomenda, nenhuma venda de espetos cru. Por isso que eu não estou adicionando aqui para vocês. Ainda temos que cadastrar todas as vendas de hoje no sistema, por isso que eu não estou mostrando detalhes por detalhes para vocês. Mas enfim, pessoal, como vocês podem ver, já no primeiro dia, nós chegamos quase na metade da meta. O que eu quero dizer com isso é que você também consegue. Como eu já falei, pessoal, para mim é mais fácil. Isso, por quê? Porque eu já tenho clientela, eu já tenho experiência, eu já tenho todo o conhecimento do ramo. Mas para você não é impossível, pessoal. Você precisa primeiramente adquirir bastante conhecimento e colocar tudo em prática, pessoal. E com bastante trabalho e determinação, com o tempo, com certeza você também consegue um resultado como este e resultados até melhores. Pois vou confessar para vocês, o dia de hoje foi um dia muito fraco de vendas. E mesmo no dia fraco de vendas, nós conseguimos um resultado como este. Então você também consegue, vamos empreender, vamos adquirir muito conhecimento, pessoal. Muita gente pergunta o segredo, o segredo, pessoal. O segredo é o conhecimento. Com o conhecimento, como eu falei, você faz o que você quer. E é basicamente isso, pessoal. O primeiro vídeo da série concluído com sucesso é basicamente a introdução do que está por vir para vocês. Eu quero saber se você gostou da ideia. Deixe seu comentário aqui embaixo para mim saber. Deixe sugestões para eu estar trazendo aqui para vocês. Não esquece de fortalecer no like. E vamos para cima, pessoal. Uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês sobre as taxas da Tom. O valor total que nós passamos hoje nas vendas é de R$312,99. E o valor que nós vamos receber, pessoal, é de R$307,05. Então se a gente fazer a diferença de R$312,99 menos R$307,05. Pessoal, olha o quanto nós tivemos de gasto com taxa da máquina. Apenas R$5,94, pessoal. Quando eu falo que a taxa da Tom é as melhores, pessoal, é disso que eu estou falando, tá? Menos de R$6,00, pessoal, de taxa, tá bom? Passamos mais de R$300,00 e me cobrou menos de R$6,00 de taxa. Se você ainda não tem uma máquina dessa, clica no link da descrição e compra a sua. Eu não falo da boca para fora que é a melhor. Porque realmente é a melhor, realmente é a máquina que eu uso no meu dia a dia, certo? Mas é isso, pessoal. Agora vamos organizar esse dinheiro, vamos deixar a máquina carregando. E vamos descansar porque amanhã é o próximo dia para a gente alcançar a nossa meta de R$1.000,00. Muito obrigado a todos que acompanham o vídeo até aqui. Valeu, falou e fui!